Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente, hoje. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou próspero. Vou criar abundância. Sou magnético em relação a dinheiro. O dinheiro é atraído para mim. Sou magnético em relação ao dinheiro. E o dinheiro é atraído para mim. Sou magnético em relação ao dinheiro. E o dinheiro é atraído para mim. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Me sinto alegre atraindo abundância. Eu me sinto confortável com abundância de dinheiro. Eu penso grande. Eu penso grande. Eu penso grande. Eu amo abundância e atraio facilmente. Minha prosperidade é ilimitada. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Eu escolho riqueza e abundância para minha vida. Eu sou imã de dinheiro. 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 O dinheiro é constantemente atraído por mim. O dinheiro é constantemente atraído por mim. Eu absolutamente atraio abundância. Gosto da minha prosperidade e a compartilho livremente. Eu sou uma pessoa amorosa e amorosa. Eu vejo a oportunidade ao meu redor. Eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio. Eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio. Me cerco de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância. Me cerco de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância. Me cerco de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância. A prosperidade é atraída para mim. As oportunidades fluem para mim com facilidade. As oportunidades fluem para mim com facilidade. A prosperidade está viva em cada área da minha vida. A prosperidade está viva em cada área da minha vida. A prosperidade está viva em cada área da minha vida. A prosperidade está viva em cada área da minha vida. Eu me permito prosperar abundantemente. Eu me permito prosperar abundantemente. Eu tenho abundância ilimitada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oração Amém. 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 A humanidade é a consciência. A humanidade é a consciência. Amém. 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 Amém.